Eu me arrumava, me produzia para sair para as casas noturnas, eu voltava só de manhãzinha. Eu voltava bem bêbada, porque eu bebia muito de madrugada. Eu não sabia o que era felicidade, porque quando o efeito da bebida passava, a Gabriele voltava. A Gabriele era brava, estressada, não tinha paciência de ficar em casa. Eu nunca fiquei em casa parada, eu sempre gostava de sair para a rua, porque em casa eu me sentia infeliz. Eu chorava muito, além de eu ficar muito triste, eu chorava muito, porque ali eu ficava, cadê meus amigos? Cadê as pessoas que me fazem rir? Elas nem ligam para mim. Eu ia na frente do espelho e ficava falando, você é feia, ninguém te quer ir por perto. Por tanto eu me inferiorizar, por tanto eu achar que eu era feia, então eu queria colocar uma coisinha a mais. Eu cheguei a usar muita maquiagem, muita maquiagem escura, chamativa, era muito batom vermelho. Eu colocava roupas muito curtas para ver se chamava atenção, igual a mulher musculosa da TV. No meu interior eu nunca tinha olhado no espelho e me achado bonita. Eu só me achava bonita quando eu era exagerada demais. E quando eu estava no simples, que era a Gabriele, eu não era nada. Eu só era alguma coisa quando chegava a noite, que eu ia para a casa noturna. Cheguei a me relacionar não foi com um rapaz, foi com alguns. E porque eu me frustrava em um, saia de um relacionamento e ia para outro. De um relacionamento eu passava para outro. E todos eles, eu que terminava. Eu, na verdade, acho que em vez de eu me relacionar, eu perseguia a pessoa. Para ver se realmente a pessoa estava comigo somente. Se ela estava realmente falando a verdade. E também não sabia se a pessoa me amava. Porque por mais que falava assim, eu te amo, eu não conseguia falar. Eu te amo, eu não conseguia falar. A minha amiga, ela me via muito saindo, muito. Então ela via a minha situação. Como ela já me conhecia, então ela teve a liberdade de chegar em mim e me fazer o convite para ir para a igreja. E aí eu falei, ah, então eu vou só uma vez. Me troquei, normal, como se eu fosse para uma casa noturna e não para uma igreja. Porque eram as roupas que eu tinha. Então eu desci para a igreja do jeito que eu estava. E o pastor, ele, quando ele olhou para, ele entrou. Quando ele olhou para o povo, a primeira coisa que ele falou é, você que está com a vida destruída, vem aqui na frente. Quando eu chego lá na frente, antes do pastor olhar, ele começou a falar, você que está com a sua vida destruída, você bebe muito, você é muito agressivo, você toda vez chora. Era tudo que ele falava, parecia que era comigo. Eu entendia que era para mim, porque era realmente aquilo tudo que eu passava. Eu realmente vi o poder de Deus. Foi a primeira vez que eu me senti leve. Cheguei em casa, minha mãe falou, bebeu? Aí eu, não. Não, você bebeu. Você só, quando você está rindo, quando você está feliz, é porque você bebeu. Eu, mãe, não bebi. Acabei de dormir da igreja. Primeira vez que eu dormi em paz, não acordei nas madrugadas, não tive insônia, não tive pesadelo. Depois, a sexta-feira, eu comecei a ir nas reuniões, comecei a ir de domingo. Eu comecei a perceber uma diferença em mim. Passei a ter um relacionamento com Deus, porque o pastor, ele ensinou, né? A como você buscar a Deus, não só na igreja, mas sim em casa. Eu ouvia o pastor falar muito no Espírito Santo, eu não sabia o que era. Então, eu peguei, fui na página do blog do Bispo Macedo e fui pesquisar o que era o Espírito Santo. Ele falou que era a totalidade de Deus, eu não tenho a totalidade de Deus ainda. Então, eu vou buscar o Espírito Santo. Foi onde eu encontrei o livro certo, que foi Nos Passos de Jesus. Nesse livro, Nos Passos de Jesus, eu consegui ver o que realmente era o Espírito Santo. Eu aprendi a sacrificar o meu eu, aprendi a sacrificar as minhas vontades, deixar os meus desejos de lado, liberar tudo aquilo também que estava dentro de mim, seja perdão, mágoa de alguém, do meu passado, as minhas frustrações. Então, eu percebi que eu tinha que deixar tudo aquilo. Quando eu tomei toda essa decisão de me limpar, eu comecei a buscar o Espírito Santo. Foi num domingo, eu recebi o Espírito Santo. Mas, um dia antes, no sábado, como o pastor já tinha me ensinado a falar com Deus nos meus pensamentos, falei, meu Deus, o Senhor tem que descer em mim amanhã, porque eu preciso do Senhor. Eu já estou entregue, já dei meu tudo, já não sei mais o que te entregar. O que o Senhor quer de mim? É abrir um jejum antes de eu dormir e descer para a igreja de jejum. E aí, quando eu fui lá na frente, eu só falei uma palavra para Deus. Falei, meu Deus, eu estou aqui. Quando eu falei, eu estou aqui. Aí, eu tive a certeza do Espírito Santo dentro de mim. Deus, Ele veio no meu pensamento e Ele falou, minha filha, agora eu estou dentro de você. Agora sim, você é a pessoa que eu escolhi. A partir de hoje, você está liberta para fazer tudo o que você precisa. Eu fui para casa com aquela minha felicidade. E aí, eu comecei a falar para Deus. Meu Deus, a partir de hoje, tudo o que o Senhor me pedir, eu estarei à disposição. Eis-me aqui. Porque eu era eis-me aqui para o diabo. Então, eu vou ser eis-me aqui para o Senhor. A partir daquele momento, tudo foi diferente. Eu não era mais guiada por mim mesma. O Espírito Santo falava comigo. Gabriel faz assim, vai por ali. E eu fazia, dava certo. Quando vinha alguma luta, o Espírito Santo falava, Gabriel, eu sou contigo, seja forte. Eu não precisava mais da promoção das pessoas. Porque mesmo eu sem maquiagem ou com maquiagem, eu me sentia valorizada. Porque o Espírito Santo estava dentro de mim. Então, eu não tinha aquele complexo. Aquele vazio já tinha saído. Não era uma coisa forçada. Era uma coisa natural. Eu não precisava mostrar que eu estava bem. Porque eu já estava bem. Deus me completou também com o Esposo. Hoje, eu me sinto uma pessoa amada. Ele cuida de mim. Que era uma coisa que eu nunca imaginei que eu iria ser cuidada. Eu sou muito feliz. Sou muito grata também pela Igreja Universal. Continuar com as portas abertas. Foi onde eu recebi o Espírito Santo. Onde eu recebi a minha salvação da minha alma. A paz que eu tanto procurava. Que eu desejava tanto nos lugares errados. Eu encontrei em um só lugar. Que é na Igreja Universal. O Espírito Santo significa para mim... Deus dentro de mim. Deus dentro de mim. A minha salvação. Tudo o que eu precisava hoje eu tenho. Eu tenho felicidade. Tenho paz. Mas fui preenchida com o Espírito Santo. Então, hoje o que eu tenho para dar para as pessoas é aquilo que eu recebi.